Visita Record está de volta e vamos falar de um assunto muito importante e que muitas pessoas têm dúvida, igualdade de gênero. Você sabe o que é isso? E como se comportar em relação a este novo movimento que há alguns anos vem dominando, conquistando na realidade, a sociedade mundial. Nós vamos conversar com uma jornalista, ela que é ativista também, em prol da questão do machismo no Brasil, a minha querida amiga, companheira de profissão, Sônia Soluna, que é legal receber você no Visita Record. Você está bem, minha linda? Nós temos muitas dúvidas em relação a essa questão da igualdade de gênero. Eu queria até que você desse uma explanação, porque quando a gente fala de igualdade de gênero é diferente, por exemplo, de machismo. Então eu queria que você já desse um parecer ao nosso público o que é igualdade de gênero e qual a diferença dela do machismo. Bom, a igualdade é totalmente diferente, né? A igualdade de gênero, ela valoriza as riquezas do feminino e do masculino. E ela dá oportunidades e direitos iguais, independentemente do gênero, homem ou mulher. Certo. Se a gente pensar aí que hoje, no mercado de trabalho, a mulher ocupando uma mesma posição que o homem, numa mesma função, tendo o mesmo nível de escolaridade, essa mulher ganha 30% menos que o homem. E se a gente for pensar na mulher negra, então, ela ganha 60% menos que o homem, mesmo desempenhando a mesma função. Então, a igualdade de gênero, essa luta, essa bandeira, ela primeiro questiona por que isso e depois a gente vai à luta para tentar mudar essa diferença na sociedade. Eu dei um exemplo apenas, né? É, você está falando, então, da desigualdade de gênero, né? Nesse caso, sim. E ainda o homem predomina muito essa questão do trabalho, na casa. E aí, junto com essa questão da desigualdade de gênero, tem muito do machismo, né? Que nós sabemos. Que é onde você trabalha como uma ativista fortemente, né? Sobre esse assunto, que é um assunto realmente polêmico, mas que está impregnado na cabeça do homem. Mas outro assunto, vamos falar sobre a questão do machismo. O machismo, você começou a fazer um trabalho de ativista. Por que, Sônia? O que aconteceu com você para você entrar nessa luta? Então, Alex, hoje eu consigo falar sobre isso sem ter vergonha e contar a minha história para as pessoas. Mas foi difícil chegar até aqui. Eu vivi um relacionamento abusivo durante sete anos. Certo. E onde tinha, onde era esse meu ex-namorado, ele, durante sete anos, era um relacionamento onde havia muita ofensa, humilhação. Que é uma violência psicológica. Até que, depois de sete anos, eu falei, não, chega. Agora parou e eu não aceito mais. Demorou, foram sete anos vivendo uma situação dessa. Quando eu resolvi terminar, ele não aceitou. E aí, mesmo a gente já separado, ele me procurava, insistia em voltar. Enfim, um dia eu fui conversar com ele para que, assim, realmente, olha, chega, não faz sentido. E ele me agrediu. E me agrediu muito. E eu fiquei muito machucada. É claro, eu mesmo... É uma situação extremamente difícil. Mas eu busquei ajuda. Eu fiz um boletim de ocorrência. Eu tive o apoio da minha família maravilhosa. Eu tive apoio de amigos. Uma rede mesmo de apoio me acolheu e me ajudou. E, a partir disso, eu consegui refazer a minha vida. Mas eu tive e tenho esse apoio. Mas eu sei que, conversando com muitas mulheres, eu sei que essa não é uma realidade. Quase que a maioria das mulheres. Qual que é o conselho que você dá agora para alguém que passou por essa mesma situação que você? Ou que está sofrendo humilhação, seja moral, seja verbal, seja mesmo corporal? É uma violência psicológica, né? A verbal, enfim. O que você fala para essas coisas? É que as mulheres podem e devem buscar ajuda. A gente tem aí, hoje, no Brasil, uma rede de apoio onde as mulheres podem buscar ajuda. Então, ela não deve se calar. Se ela não tem uma família que apoie, se ela não tem... Se ela é o companheiro e ela tem medo, claro, de expor isso, ela tem redes de apoio que podem ajudá-la. O importante é não se calar. Tá, antes disso, já estamos falando das pessoas que já estão em fases mais avançadas. E aquelas que estão começando a ter aquela... Qual é a percepção que a gente tem que ter, a tensão que a gente tem que ter quando começam as pequenas agressões? Como é que elas surgem? Aí, essa pergunta é muito interessante, porque, assim, é difícil você perceber que você está num relacionamento abusivo. Quem está fora consegue perceber, mas você não, porque entra sentimento. Entra, você acha que ama, mas não é amor, entra sentimento. A pessoa que, o agressor, o perfil do agressor, geralmente, ele manipula. Ele é um manipulador. Então, quando ele age, se um agressor chega aqui, ele é uma pessoa extremamente gentil, extremamente cativante, mas ele, só a mulher sabe a mudança de comportamento que ele tem. Então, são pequenas atitudes, mudança de humor, e não é aquela pessoa que tem temperamento forte. E não é aquele relacionamento que a gente sabe que existe. Qualquer relacionamento entre homem e mulher, há uma briguinha, há uma discussão, isso é normal, isso é parte do ser humano. Mas são atitudes onde o homem tenta, tenta não, humilha a mulher com palavras que deixem a autoestima da mulher lá embaixo, que reduzam a autoestima da mulher, tentar controlar roupa, tentar controlar comportamentos, tentar controlar amizades da mulher. Olha, agora você não sai mais com as suas amigas. Tentar controlar, olhar celular, a desconfiança, até a comida. Tem homens que chegam a um absurdo de, ah, não quero minha mulher assim, ou assado, enfim. Controlar a comida da mulher, o alimento, o quanto ela come para que ela fique ali do jeito que ele imagina que é. Quer dizer, é como se fosse uma posse dele. É um cárcere para a mulher. É, é como se fosse uma posse, exatamente. E é difícil, e é difícil. E tem uma cartilha que ela é usada no mundo inteiro, que é feita com base em muitos estudos, que é o ciclo da violência. Ele é o ciclo que começa dessa maneira, como eu falei, com pequenas atitudes, aí ele vai para a agressão mais forte verbal mesmo, a humilhação ou a exposição da mulher publicamente, de maneira a ofender a imagem da mulher, até que parte para a violência física. Então é um ciclo. E aí, depois da violência física, o que acontece? A mulher, o homem chega doce, envolvente, e a mulher aceita. Comigo não, foi uma vez a agressão física e eu consegui quebrar esse ciclo. Mas muitas vivem nesse ciclo. Só para orientar você, homem, que nós não estamos condenando nenhum homem, muito pelo contrário, isso às vezes é um desvio de conduta que a gente tem, porque a gente foi educado assim, a gente vem, às vezes a mãe protegeu demais também o filho, nesse sentido, ou o filho viu o pai também ser agressivo com a mãe, com a família na casa. Então você traz isso. Também não se condene de todas as formas. Apenas procure ajuda psicológica, se oriente com alguém, busque um norte para que você melhore. Mas eu queria fazer uma observação aqui, que você falou algo interessante, que a gente não está condenando homens aí, não. A gente não está generalizando. Mesmo porque homens também são vítimas desse machismo. O homem carrega uma carga, um padrão que ele tem que seguir desde que ele é criança. Por exemplo, homem não chora. Filho meu não chora. Homem, filho meu não leva desaforo para casa. A criança, o menino, ele cresce ouvindo esse tipo de coisa. Então ele vai reproduzir quando ele for adulto. Então o homem também é vítima desse machismo. Claro que nada justifica você bater numa mulher. Mas o homem, por isso a gente está aqui batendo esse papo, como, gente, vamos acordar para isso. Vamos acordar como é que a gente cria as crianças, como é que a gente muda essa situação. E daí a minha ação nas escolas. Esse projeto lindo, né, que você tem ensinado as crianças, dando norte para elas justamente para que você possa, quando chegar na vida adulta, ter mais sabedoria, mais discernimento, para você entender o processo, ter essa percepção, tanto homem como mulher. Sim. Como é que chega na escola? Como é que é esse projeto? Ele é gratuito? É um projeto que, assim, eu falo até que é uma ação, porque o projeto meio que a gente fica no papel. Eu saí agindo, assim. Depois do que aconteceu comigo, eu passei um bom tempo tentando, como é que eu faço para ajudar, como é que eu faço para mudar essa situação na sociedade, como é que eu faço para ver menos mulheres apanhando e feminicídio. Aí eu pensei, vamos trabalhar na prevenção, porque eu acho que é o caminho para tudo na vida. E comecei a trabalhar com jovens, crianças, adolescentes. Eu estudei muito, eu li muito, eu assisto muito documentário, eu converso com especialistas e comecei a levar isso para escolas. É um trabalho voluntário, é gratuito, vou eu e eu sozinha, eu não tenho o apoio de ninguém, enfim. E eu monto, a gente assiste parte de documentários, depende se é para jovens, é uma linguagem, se é para crianças, eu faço mais lúdico. E aí a gente faz uma dinâmica de grupo e a gente abre para debate. E eu tenho ouvido coisas incríveis que enchem o meu coração de esperança. Eu pensar assim, poxa, eu estou transformando aquela minha dor em algo que eu posso sim ver uma mudança de comportamento. Ou seja, você pegou de um sofrimento, de um relacionamento fracassado, de uma diversidade e explorou o lado bom do negócio. Para que você pudesse levar amor para as pessoas. Olha que coisa linda. Ou seja, você foi agraciada e abençoada por Deus para justamente ter esse norte para poder orientar. É muito bonito quando a gente entrega amor para as pessoas. Eu fico, eu tiro o chapéu, porque é o que mais o ser humano precisa fazer. É pensar no próximo, da forma como a Soninha está fazendo, levando essa informação para as crianças. Soninha, tem algum comentário que eles fazem em relação ao comportamento dos pais, por exemplo? Tem algum assunto? O que eles levam mais para você? O que é mais corriqueiro? Eu escuto histórias assim, muitas vezes eles conseguem abrir, falam abertamente, outras vezes quando acaba eles me chamam. Então eu escuto meninas que vêm ou chorando para mim, falando, poxa, eu vivo um relacionamento abusivo e não sabia. Ele faz exatamente aquele ciclo da violência, ele faz comigo. Ou eu vejo em casa o meu pai fazendo com a minha mãe há anos e eu não sabia. Para mim isso é normal, era parte de um relacionamento. Soninha, esse assunto e tantos outros assuntos que a gente gosta de trazer no Visita Record para justamente levar a informação séria para você que está de casa. Porque isso está no nosso dia a dia, gente. Não tem como. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Eu conversei com a jornalista, agora já escritora, porque está escrevendo, né? Eu digo que quem está escrevendo o livro é porque já é escritora. A escritora é Sônia Soluna, que teve aí um problema sério na vida, mas tirou do problema uma grande solução para ajudar a sociedade, principalmente as crianças e os jovens. Que bacana poder compartilhar um pouquinho sobre a questão da igualdade de gênero e o machismo que nós temos que combater diariamente. Prazer em ver, amiga. Eu agradeço imensamente você abrir esse espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante. Seja muito feliz. Obrigada. Obrigado. Daqui a pouquinho o Visita Record volta com muito mais.